Bom, e agora nós vamos falar de signo e cores. Que cor cada signo tem que ter? Ou usar lingerie, ou ter na casa as almofadas, ou usar como camisa pra ter sorte. Em todos os sentidos, ó. Dinheiro, amor, quem não quer? Saúde, dinheiro, 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 amor, amor, amor. Saúde, saúde, saúde. Vamos lá? Áries, vermelho, alegria, coragem, ele vai dar isso. E traz um poder de sedução pro ariano. O taurino é muito carente no amor, por isso que eu tô aqui, ó, de cor de rosa, tudo rosa. Taurino tem que usar rosa, 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 salmão, salmão, porque é a cor de Vênus que cuida da gente. Gêmeos, amarelo, vai melhorar a sua criatividade e a sua alegria de viver. Câncer, sensível demais, branco, 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 usar muito branco. Leão, brilhar, mais e mais. Isso aqui é bronze, né? Um dourado. Leão tem que usar dourado. Virgem, prático e imaginativo. Tem que usar o azul claro. Libra, agrada a todos, quer agradar a todos. Rosa também, como eu tô, todinha de rosa. Escorpião, sensual, sedutor. Tem que usar vinho. É um vermelho mais carregado ainda, hein? Olha que coisa, hein? Sagitário, alegre, saltitante, bom amigo, azul índigo. Capricórnio, sério, discreto. Tem que usar isso aqui, ó. Cobre. Pra dar uma... Esquentar um pouco a cabeça do Capricórnio. Aquário, idealista, humanitário. Verde, 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 verde. Peixes, sonhadora, violeta. Todos os tons de violeta e lilás. Com essas cores, você vai ter a tua vida, ó, muito melhor. Você vai conseguir amor. Você vai ter mais alegria. Vai ter mais bem-estar. Vai estar junto com a tua natureza espiritual. Deu pra entender? É bárbaro. Fá, sigam e depois vocês vêm aqui. Vai lá no Facebook ou qualquer coisa no meu Insta e conta pra mim. Nossa, o Zé Cor, Márcia, melhorou a minha vida. Prometo pra vocês que melhora, 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 melhora. Um forte abraço. Bom, pessoal, eu tô aqui, ó. Dá uma olhada no geral. A bagunça que tá pra gravar pra vocês. Tudo, tudo, tudo aqui no YouTube. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero que vocês curtam meus vídeos no YouTube. Mas curtam mesmo pra eu ter bastante gente junto comigo e poder ganhar minha placa de ouro, né, no YouTube. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tô todo dia em todos esses lugares. Fazendo o melhor de mim. Tá aqui a zona que vocês estão vendo. Mas é um estudo. Tudo que eu passo pra vocês tem base, né? Então, é com muito carinho e muito amor. Se inscrevam no meu canal. Um forte abraço.